Música Música Bem galerinha! Ah, Roosevelt Potter aqui, salve, salve! Estamos de volta aqui no jogo Dark Souls 3 Continuando aí a saga dela, a casca aí do anime Berserker É, do anime Berserker galera, é isso aí A casca aí que é integrante do grupo de Guts Né, grupo aí de ladrões de Guts Então, é isso aí galera, vambora Estamos aqui quase chegando na arena aqui do Boys Né, os vigilantes do abismo E é isso aí galera, vamos partir então né Mas, antes disso, lembrando a vocês Não esqueçam da chinelada no joinha Galera, chinelada no joinha Quem puder aí chamar os amigos E chamar a galerinha para virem conhecer meu canal Se inscreverem e eu agradeço demais galera Belezinha? Então, dito isso, vambora Vambora Só que antes, eu vou tirar esse anel aqui Vou botar esse aqui Vou tirar isso aqui e pronto Vambora Vamos partir Vamos encarar aqui, esses dois camaradinhos ali E chamar um por um né Vou usar bem esse tá De novo, pra chamar isso aqui ó Isso, vem você primeiro Vem Ó, te gostei hein rapaz Me acertou hein doido O cara me acertou galera Olha aí que loucura Me acertou Tô dando beijo Tô dando beijo Vem doido Opa Olha O que ele faz Vem Defendeu né galera Tome Pronto galerinha Morto pela besta Agora sim Agora a gente pode aqui Acender a fogueirinha Acender a fogueirinha aqui Pronto Vou invocar esse camaradinho aqui Pra nos auxiliar aqui na batalha A sombra pálida de Londor Pra ficar mais emocionante galera Quando tiver aqui fantasminha Quando tiver aqui fantasminha pra invocar Eu irei invocar Pra ficar bem bacaninha aí Pra casca não sentir só Né galera Pra nos sentir só Então a gente aí invoca aí Sombra pálida de Londor Partiu então pro bode galera Vambora né Sem churumelas Mas vamos lá Vamos ver E vambora Matando esse camaradinho aqui Opa Não pendou a besta Me dá um chute Não me chuta não rapaz Não me chuta não cara Não me chuta não Não me chuta não Seu doido Opa Opa O caramba Bola Pronto Partiu pro bode galera Agora Vamos lá Bom Vamos usar aqui Esse aqui Clãozinha verde Pronto Vigilantes do abismo Galera Galera Isso aí Então Partiu Partiu Opa Fiquei preso aqui no campo A gente A gente fica A outra Tá me atrapalhando Sabe Não atrapalha não Maluco Isso Chegou Vou pegar esse cara Vai pra lá Eita Eita Nois Os três Juntos Aí não dá Mano Não treta A minha impressão Mas faz Não treter A de chichar A gente fica Mais negócio Galera Pronto Pronto Eita Nois Solar com eles Vai ser meio chatinho Galera Você viu Coisa doida Os três Juntos Ali Quase Me juntaram Juntos Pronto, vamo que vamo agora, vou usar aqui, lágrimas da negação, fiozinha verde, que serão na mão, mas antes, vou parar ele, me atacar, nossa. Besta na cara, morreu na besta aqui. Mais uma vitória dela, a casca galera, eita nóis, é isso aí galerinha, mais um boss derrotado pela casca, e partir no próximo boss, a gente volta aí com mais um vídeo, belezinha galera, então valeu e fui.